E aí Vamos estar aqui na cascata do Avencá Cara, olha o Tudor Os carros indo embora lá Não ultrapasse Risco de queda Está começando a nascer Caramba É muito alto Olha lá Caraca Olha lá Olha lá Caraca Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Bravo Olá Olha lá S treasure Olha lá Obrigado.